O Pesadelo da MPC e do DJ 70 Pra fazéla World War II Pra boletar o báliamento Quê o porrara Quê o porra Quê o porra Quê o porra Quê o porra Quem forra? E torta o bala e o toco na montagem do que porra E torta o bala e o toco na montagem do que porra Vinhemos das trevas, somos disposição Moço e o Estado chegaram a maldição Vinhemos das trevas, somos disposição Moço e o Estado chegaram a maldição 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 Vinhemos das trevas, somos disposição Moço e o Estado chegaram a maldição Moço e o Estado chegaram a maldição Moço e o Estado chegaram a maldição Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Bom de sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília e o Morro do Castro Ponte sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília, um morro do castro 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 Ponte sinistro, aí vai um abraço Tenente Jardim, a Brasília, um morro do castro